Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Turma, segunda aula da Jornada do Futuro Federal! Então, turma, olha só, nessa segunda aula a gente vai trabalhar com Sistema de Unidades de Medida. Então, se você quer ter sucesso, quer ser aprovado no Instituto Federal da Sociedade, turma, tenha certeza que vai vir questões de geometria. E se vai cair questões de geometria, provavelmente vai cair uma questão que você vai precisar transformar a unidade de medida. Não pode ser, talvez, uma questão só de transformação, mas pode ser uma questão de área, que peça para você transformar, ou uma questão de perímetro, que também peça para você transformar comprimentos. Então, é super importante, é um dos conteúdos mais importantes dentro da geometria para fazer a prova do Instituto, por quê? Porque cai em outros assuntos. Então, vai cair lá quando você for trabalhar com questões de tempo, questões de MMC também, você consegue encontrar, MMC, MDC, consegue encontrar unidade de medida, então, na verdade, unidade de medida é um dos conteúdos mais importantes dentro da geometria. Então, essa aula aqui, com certeza, vai ser uma das mais importantes da parte de geometria aqui da Jornada do Futuro Federal, beleza? Então, se você não me conhece ainda, eu sou o professor Thiago Araújo, e se você ainda não deixou o joinha nesse vídeo, deixa logo, porque eu tenho certeza que essa aula está massa, a Jornada está massa. E se você está aqui pela primeira vez, vai logo aí embaixo, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, e no primeiro link da descrição, se você ainda não foi lá e se cadastrou para fazer parte aqui da Jornada do Futuro Federal, vai aí, clica, coloca lá o seu melhor e-mail, que eu vou estar mandando para você toda semana, o e-mail com material, o e-mail das aulas, aulas exclusivas, eu vou deixar algumas aulas somente para quem faz parte da minha lista VIP da Jornada do Futuro Federal, beleza? Então, turma, sem enrolação, bora logo aqui, ó. A gente vai falar sobre o sistema de unidade de medida. Eu vou te dar logo o segredo. Qual é o segredo para você saber todas as unidades, não esquecer nenhuma. Primeiro, a gente vai aprender quais? Quais grandezas, né? Lembrando que a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Nesse caso, eu quero medir. Quem são elas? Comprimento, massa, capacidade, superfície ou área e volume. Serão essas cinco grandezas que a gente vai aprender as unidades de medida. Primeira coisa que você vai ter que memorizar aqui, ó, são as unidades de medida padrão, tá? Essas aqui vão ser padrão para você conseguir determinar quais são as outras submúltiplos e os múltiplos, né? Saber como transformar. Então, primeiro, comprimento. Você vai ter que lembrar que a unidade aqui que a gente vai utilizar como padrão é o metro. Então, comprimento vai ser o metro. Massa, a gente vai usar o grama. Lembrando que grama é masculino, tá? É o grama. A grama é aquela verdinha lá, né? Que o cavalo come, o jumento come. Então, o grama. Capacidade. Vai ser o litro. Superfície ou área. A gente vai utilizar o metro quadrado. E o volume vai ser o metro cúbico. Beleza. Então, depois que você já sabe as unidades padrões que a gente vai utilizar, você vai ter que saber seis coisinhas aqui bem básicas e aí acabou. Você vai memorizar tudo isso aqui e não vai errar de jeito nenhum na tua prova. Então, bora lá, ó. Você vai ter que memorizar essas seis palavrinhas aqui, ó. Quilo, hecto, deca, desce, centi, mili. Tiago, mas eu preciso memorizar isso? Precisa. Porque se você memorizar isso aqui, você vai conseguir lembrar de todas as unidades sem precisar ficar decorando aquela coisa toda, anotando, não. Somente isso aqui vai salvar a tua vida. Pra poder memorizar, eu inventei uma musiquinha, que ela é mais ou menos assim, ó. Quilo, hecto, deca, unidade padrão, desce, centi, mili, unidade padrão. Então, você vai ficar repetindo aí. Quilo, hecto, deca, aí tem que lembrar da unidade padrão. Desce, centi, mili, unidade padrão. Então, memoriza. Quilo, hecto, deca, unidade padrão, desce, centi, mili, unidade padrão. Memorizou isso, acabou. O que você vai fazer agora? Bora lá para comprimento. O que são as unidades de comprimento? Você vai começar com a unidade padrão, metro. Beleza? E aí você vem da esquerda pra direita, cantando a musiquinha. Quilo, hecto, deca, unidade padrão, desce, centi, mili, unidade padrão. E aí você vai fazer o que agora? Completar com a unidade padrão. Então, bora lá, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Pronto. Não tem mistério. Quilo, hecto, deca, unidade padrão, desce, centi, mili. Quilo, metro, hecto, metro, deca, metro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Claro que você vai colocar o acento aí, porque você é bom em português também. Tá? Então, tá aqui as unidades de comprimento. Beleza? Agora, bora lá para as unidades de massa. Na massa, quem vai ser a unidade padrão? Vai ser o grama. E aí você vai cantar a musiquinha. Quilo, hecto, deca, quilo, hecto, deca, desce, centi, mili. E aí você faz o que agora? Completa com a unidade padrão. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, desce grama, centigrama e miligrama. Belezinha? Tranquilidade? Agora, bora lá. Capacidade. Vem e coloca a unidade padrão no meio. E depois você vai fazer o quê? Cantar a musiquinha. Quilo, hecto, deca, desce, centi, mili. E aí completa com a unidade padrão. Quilo a litro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Beleza? Muito, muito fácil. Vamos para cá agora. Superfície, área. Turma, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. O seguinte, olha só. Quando eu falo de comprimento, massa, capacidade, observa que não tem um expoente na unidade. Agora, quando eu vou falar de superfície, eu tenho um expoente. Por quê? Na superfície, a gente vai levar em consideração as duas dimensões, comprimento e largura. Isso aqui vai dar uma alteração. Tanto que eu tenho no comprimento, superfície e volume, eu coloquei um asterisco para você perceber que eles têm tudo a ver um com o outro. Então, bora lá. Unidade padrão, metro quadrado. E aí você vem, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decâmetro quadrado, centímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. E, por último, turma, para você ficar fera e saber memorizar isso aqui tudo, você vai pegar agora do volume, que é o metro cúbico. Então, coloca aqui embaixo, metro cúbico. E aí vem quilo, hectô, decâmetro, 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 centímetro e milímetro. E aí completa com a unidade padrão. Quem é ela? Metro cúbico. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decâmetro cúbico. Centímetro, opa, botei um cm aqui. Centímetro cúbico, milímetro cúbico. Pronto. Então, turma, está aqui todas as unidades que vocês precisam. Observa que eu só memorizei o quê? As unidades padrão e os prefixos. O resto é só você cantar a musiquinha e completar. Desse jeito, turma, foi como eu fiz para nunca esquecer. Eu não conseguia memorizar isso aqui de jeito nenhum. Para mim era muito difícil. E quando eu aprendi quilo, hectô, decâmetro, decâmetro e centímetro, pronto. Porque eu sabia que comprimento era metro, que massa era grama, que capacidade era litro, volume metro cúbico, área metro quadrado. Eu sabia disso. Beleza? Então, bora lá. O que mais eu preciso saber além de saber essas unidades? Eu preciso saber transformar essas unidades. Bora lá. Como é que eu faço transformação de unidades? Primeira coisa que você tem que saber, que quando você vai transformar uma unidade para o seu múltiplo, submúltiplo, né? Por exemplo, de quilômetro para metro, de centímetro para metro. Como é que eu faço? Isso aqui, ó. Desloca, desloca a vírgula. Quem é que você vai deslocar a vírgula? Para a direita ou para a esquerda, dependendo de qual unidade você vai transformar. Então, se você for de uma unidade, por exemplo, do metro para milímetro, você desloca a vírgula para a direita. Se você for de um metro para quilômetro, você desloca para a esquerda. Então, a única coisa que você vai fazer é deslocar a vírgula. Caso seja necessário, você vai acrescentar zeros. Quando é que eu acrescento zeros? Quando eu não tiver algarismos suficientes. Então, por exemplo, estou deslocando. Opa, acabou os algarismos. Preciso caminhar mais, coloco zeros. Então, bora lá, ó. Primeira transformação. 25 metros para hectômetro. Bora pra cá, ó. Metro está aqui. E eu quero transformar para hectômetro. Observa que de metro para hectômetro, eu vou deslocar para onde? Para a esquerda, ó. Vem pra cá, ó. Uma, duas casinhas. Então, cada casinha dessa que eu pulo, aqui no comprimento, vale uma casa decimal. Então, se de metro para hectômetro foi uma, duas, você vai pegar a vírgula e onde está ela? Aqui, ó. E vai deslocar duas casas para a esquerda. Então, vai ficar assim, ó. Uma, duas. E aí, o meu resultado vai ser zero. Olha que eu vou precisar colocar um zero. Vírgula, vinte e cinco hectômetro. Então, isso quer dizer o quê? Que vinte e cinco metros é a mesma coisa que zero vírgula vinte e cinco hectômetro. Bora lá. Dez litros transformar para mililitro. Então, bora aqui, ó. Onde é que está o litro? Está aqui, ó. Onde é que está o mililitro? Aqui. Para que lado eu vou? Para a direita. Então, vai ficar uma, duas, três casas para a direita. Turma, comprimento, massa e capacidade. Cada casinha dessa aqui, cada espacinho desse é uma casa decimal. Se eu caminhei três para a direita, vou pegar a vírgula que está aqui, ó. E vou caminhar uma, duas, três para a direita. Observa que depois da vírgula não tem nenhum número. Então, eu vou ter que fazer o quê? Acrescentar zeros. E aí, você vai pegar, ó. O dez que já tem, ia dar uma, duas, três casas. Ou seja, colocar três zeros. Então, sempre que não tiver casas decimais, você acrescenta zeros. Então, dez litros equivale a dez mil ml ou mililitros. Letra C. Zero vírgula três metros cúbicos. Então, bora lá. Quero transformar para centímetro cúbico. Então, está aqui, ó. De metro cúbico para decímetro cúbico. Aqui, eu quero a tua atenção. Sempre que aparecer, aqui, por exemplo, ó. Metro cúbico. Isso quer dizer o quê? Que é volume, três dimensões. Então, nesse caso, só nesse caso aqui. Cada casa decimal dessa, ó. Não é apenas uma casa decimal. Cada espacinho desse serão três. Porque é ao cubo. Então, aqui, são três casas decimais, ó. Então, cada espaço vai ser três carras decimais. Então, cuidado com isso, tá? Vou logo adiantar. Em área, como é ao quadrado, ó. Cada espacinho vão ser o quê? Duas carras decimais. Comprimento, massa e capacidade. Uma casa só para cada espaço. Área, duas casas para cada espaço. Volume, três casas para cada espaço. Beleza. Então, se eu quero ir de metro para centímetro cúbico, eu tenho duas casas. Cada casa dessa são três casas decimais. Logo, se são três mais três, dá seis carras decimais. A vírgula está aqui, ó. Vou deslocar uma casa. E ainda preciso de seis. Ou melhor, eu preciso de seis. Disloquei uma. Ainda preciso de mais cinco para fazer as seis. Então, nesse caso, vai ficar três. Uma carga decimal. Mais cinco, você acrescenta cinco zeros, tá? Então, observa que eu tinha uma carga decimal só. Só que eu precisava de seis. Então, se eu tenho uma, para dar seis, faltam cinco. Acrescentei o quê? Cinco zeros. Então, cuidado, turma. Somente aqui, ó. Na área e no volume. Na área, cada espaço são duas carras decimais. No volume, cada espaço são três carras decimais. Se eu andei dois espaços, eu andei seis carras decimais, tá? Então, bora lá. Letra D. De quilograma. Quilograma, cadê você? Quilograma, massa, tá onde? Aqui. Então, de quilograma para grama. Pra cá, ó. Então, eu quero deslocar aqui, ó. Um, dois, três. Então, três carras pra onde? Pra direita. Não é massa? Beleza. É cada espaço, uma casinha. Então, tá aqui, ó. Um, dois, preciso de mais uma. Três. Então, vai ficar sete com mais uma casa. Setenta gramas. Bora lá pra próxima. Quatro vírgula quinze centímetros quadrados para metro quadrado. Então, bora lá. Aqui na área, eu quero de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, vai vir aqui, ó. Um, dois. Beleza? Lembra que na área, cada espaço são duas carras decimais. Então, aqui são duas. Aqui são duas. Ao todo, dá quatro casas para onde? Para a esquerda, tá? Então, a vírgula tá aqui, ó. Então, vai ficar uma casa pra esquerda. E eu ainda preciso de mais três pra fazer quatro casas. Então, vai ficar zero vírgula... Um, dois, três, quatrocentos e quinze. Então, observa que depois do quatro, eu tive que acrescentar três zeros pra fazer as quatro carras decimais, vírgula e um zero pra poder ter a parte inteira zerada, tá? Então, tá aqui, ó. A vírgula tava onde? Bem aqui, ó. E eu desloquei pra onde? Pra cá. Então, quatro casas para a esquerda. Por quê? Porque cada espacinho desse no metro quadrado são duas casas sem mais. Beleza. Letra F. Eu quero de quilômetro pra metro. Então, bora lá, ó. De quilômetro pra metro. Quantas casas? Uma, duas, três, ó. Uma, duas, três. Pra onde? Pra direita. Então, se a vírgula tá aqui, ó. Uma, duas, tem que botar um zero, ó. Pra poder dar as três. Então, vai ficar dois mil trezentos e setenta. Beleza? Então, tranquilo, né? Transformando, é só deslocar a vírgula de um lugar pro outro. E pra finalizar essa parte de exemplo, eu quero de miligrama para grama. Cadê você? Miligrama, massa, tá aqui, ó. Miligrama para grama. Eu vou ter que deslocar o quê? De miligrama pra grama são uma, duas, três casas para a esquerda. Como é, massa, cada casinha é uma casa decimal. Cada espaço, uma casa decimal. Então, se a vírgula tá aqui no final, ó. Não esqueça, tá? Sempre que a vírgula não aparecer, tá lá no final. Aí vem. Uma, duas, três. Vai parar aqui, ó. Vou precisar colocar um zerinho na frente. Então, vai ficar zero vírgula cento e vinte e oito. Beleza? Então, não tem mistério. Se você sabe fazer isso aqui, ó. Acabou. Você consegue transformar qualquer unidade de medida dentro dessas cinco grandezas. E pra finalizar, turma, uma coisa bem importante. Tem algumas relações que vocês precisam saber. E essa aqui tem que decorar mesmo. Decora mesmo, ó. Qual é? Que um metro cúbico equivale a mil litros. O que isso quer dizer? Uma caixa de um metro por um metro por um metro. Uma caixa de um metro de largura, altura, comprimento, cabem mil litros. Outra. Um decímetro cúbico equivale a um litro. Então, essas duas aqui são as principais relações que vocês precisam saber. Isso aqui tem que ser memorizado. Grava aí, de uma vez por toda, que um metro cúbico equivale a mil litros. Uma caixa de um metro por um metro por um metro equivale a mil litros. E um decímetro cúbico, que é uma caixa de dez centímetros por dez por dez, é uma caixa pequenininha, cabe um litro, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Grava isso aqui, porque pode cair. E se cair, por exemplo, uma questão de volume, calcule o volume do cubo, volume de um paelepípedo, provavelmente você vai ter que utilizar essa relação se falar em líquido, tranquilo? Então, turma, olha só. Essa aqui é a hora que você vai tirar o print. E eu volto fazendo o exercício, beleza? Então, bora lá. E aí, turma, voltando aqui já no exercício um. Olha só como é que é o exercício top aqui. Vamos lá, ó. Questãozinha do IFMA 2019, o Instituto Federal do Maranhão, foi aonde eu estudei. Eu sei como chegar lá, eu sei como chegar também nos outros institutos federais. Então, se você quer saber também como chegar nesses institutos, como estudar, se é legal, se não é, vai aí embaixo, clica, se inscreve na Jornada do Futuro Federal, que eu vou te contar tudo. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre as maravilhas que é ter estudado no Instituto Federal. e, para mim, foi maravilhoso e mudou muito a minha vida. Eu tenho certeza que se você decidir estar lá, também vai mudar a tua vida, tá? Isso aqui é só um desabafo rapidinho. Então, olha só, turma. Questãozinha fala assim, ó. Considere três pontos A, B e C alinhados, tá? Se estão alinhados, então eles fazem parte de um segmento, de uma reta. sobre uma superfície plana, conforme a figura seguinte. Então, tá aqui A, B e C alinhados. Sabendo-se que a distância entre A e B é de 0,67 metros e que entre B e C é de 17 decímetros, a distância entre A e C em centímetro é... Primeira coisa, turma, o que a questão está perguntando? Olha só. Tiago, aonde é que eu encontro o que a questão está perguntando no final da questão? Olha aqui, ó. A distância entre... Entre quem? Entre A e C. Uma distância de qualquer jeito? Não, em centímetro. É, tá aqui, ó. É igual ao quê? É quanto? Pergunta. Ele quer que você complemente a resposta, né? A fala dele, mas na verdade isso aqui é a pergunta em si. Beleza. Turma, a distância de A até C é só pegar a distância de A até B e somar com a de B até C. Pronto, acabou. Ele falou as distâncias, então bora lá, ó. Qual é a distância de A até B? 0,67 metros. Pronto. E ele deu também a distância de quem? Cadê? De B até C, que é 17 decímetros. Tá aqui, ó. Pronto. E aí você pega e soma. E erra. Por que que erra? Porque aqui tá em metro, aqui tá em decímetro, ele tá pedindo em quê, hein? Centímetro. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso transformar tudo para centímetro. Olha a pegadinha do inimigo, então cuidado com isso. Então bora lá, ó. Como é que eu faço para transformar? Eu deixei aqui a pesca, para você não esquecer, quilo, hecto, deca, desce, centimile. Então vamos transformar, vou fazer aqui para você lembrar. Então, turma, só para a gente lembrar, ó. Vou fazer aqui uma retinha pequena. Só para a gente lembrar, tá? Pronto. Só para lembrar aqui rapidinho, ó. Quilo, metro, hecto, metro, deca, metro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Checo, tu sabe o memorizado? Não. Eu sei quilo, hecto, deca, desce, centimile. O metro eu boto junto depois. Se eu decorei, foi os prefixos. Então bora lá, turma. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Eu quero transformar de metro, de metro para centímetro. Então tá aqui, ó, de metro para centímetro. Então uma, duas casas para onde? Para a direita. Então você vai pegar, a vírgula tá aqui, ó. Uma, duas casas para a direita. Então 0,67 metros é o mesmo que 67 centímetros. Beleza. O que eu vou fazer agora? Transformar de decímetro para centímetro. E aí você vem aqui, ó. De decímetro para centímetro, uma casa para a direita. Então se a vírgula tá aqui, ó. Você vai fazer o que com ela? Andar uma casa para a direita. Ou seja, acrescentar um zero. Então vai dar 170 centímetros. Como eu tenho agora tudo em centímetro, olha o que a gente vai fazer. Só somar agora. Então quer dizer que o meu segmento AC, ele mede quanto? 67 mais 170. E turma, quanto é que é 67 mais 170? Se você não consegue fazer mentalmente, arma a continha. Mas eu aconselho que faça mentalmente. Ora, quanto é que é 17 mais 6? 23. Tem um 7 no final, então isso aqui vai dar o quê? 237. O quê? Centímetros. Então tá aqui a minha resposta. Beleza? Questãozinha boba, muito fácil. Mas se você não prestar atenção nas unidades e não souber transformar, você vai errar. Tranquilo? Então prepara o print aí que eu volto com a segunda questão agora. E aí turma, na segunda questão, olha só. IF Sud Minas 2019, sempre variando aqui os institutos. A galera já pediu aí alguns institutos. Estou preparando também para atender a galera também. Quer questão do seu instituto aqui que você quer fazer a prova? Coloca aí nos comentários qual é o instituto que você vai fazer a prova que eu estou selecionando questões sempre da galera estar pedindo. Beleza? Então bora lá. A Rússia, país sede da Copa do Mundo em 2018, possui 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. Turma, se está ao quadrado, isso aqui é o que? Área, superfície. Essa área, opa, o professor está com fome, em hectômetro quadrado é. Então o que eu quero saber? Eu quero saber a área em hectômetro quadrado. Lembrando que ela está em quê? Em quilômetro quadrado. Então eu preciso saber transformar. Beleza? Olha a dica que eu vou te dar. Se você já domina, se você já conseguiu memorizar aquela retinha das unidades, você não precisa mais desenhar ela toda, igual eu fiz na questão 1, no exercício 1. Você precisa desenhar só aquela parte que você vai usar. Ora, se eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, eu só preciso de uma partezinha aqui, ó. Aqui eu sei que é quilômetro quadrado. Quem é o próximo? É hectômetro. Eu só preciso dessa partezinha. Quilo hectômetro. Se eu quisesse escrever mais um, deca, decâmetro quadrado. E aí vai. Eu não preciso mais escrever tudo porque eu já sei, eu domino. Então se eu sei aquela parte, eu pego só aquela parte. E eu quero transformar de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado. Daqui pra cá. Como está o quadrado? Cada casinha dessa aqui vale o quê? Duas casas decimais. Só que cuidado, tá? Uma casinha dessa aqui, um espaço desse aqui vale duas casas decimais. Cuidado com isso, não esqueça. Aí fica fácil. Se a vírgula está bem aqui, ó. Você vai deslocar o quê? Uma, duas casas decimais para onde? Para a direita. Logo, 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados é a mesma coisa. Vou pegar a vírgula, deslocar duas casas. E aí eu vou acrescentar dois zeros. Isso aqui vai dar 1 bilhão 710 milhões de hectômetros quadrados. Bora ver se eu fiz certinho, né? Tinham cinco zeros, agora tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Acrescentei dois. Por que acrescentei dois? Porque eu não tinha casas decimais para a direita. Então tá aqui, turma, ó. Deu 1 bilhão 710 milhões de hectômetros quadrados. Essa aqui agora é a nova área. Na verdade não é a nova área, né? É a nova medida, transformação. Então cuidado com isso aqui, beleza? Vou sair rapidinho só para você tirar o print. Opa, já pode ter tirado. Beleza, galera? Então valeu. Essa foi mais uma aula aí. A segunda aula, tá? Aula 2 da nossa jornada do futuro federal. Que você não pode perder nenhuma aula e não pode também ficar de fora. Primeiro link na descrição, vai lá, clica. Coloca teu melhor e-mail que eu vou estar conversando com você por e-mail, avisando de todas as aulas, material, tudo para você com certeza ser aprovado no Instituto Federal, beleza? Então galera, valeu. Não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, é muito importante, muito, 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 muito para me ajudar. E também te escreve aí, tá? Muita gente aqui assiste a aula, gosta, comenta e não se inscreve. É muito importante, turma, para mim, para o canal, crescer no YouTube, que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem também, tá? Além de deixar o comentário. Fala para mim aí de qual Instituto Federal, para qual Instituto Federal você está estudando, beleza? Então galera, valeu. Forte abraço, tamo junto e fui! Até a próxima aula! Tchau, tchau, tchau!